Olá, eu sou o Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje vamos conhecer mais uma forma de escala menor harmônica. Dessa vez, Dó sustenido menor harmônica. Você já vai acostumando com a sonoridade da escala menor harmônica, ok? Ela vai ser feita em cima da escala de Mi Maior, aquela forma que você já conhece aqui no canal. Se você não viu, assista ao vídeo explicando sobre essa forma. O link vai estar na descrição. E em cima dessa forma, você vai pegar o sétimo grau, que no caso, o sétimo grau de Dó sustenido. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então nós teremos um Si sustenido. É isso mesmo, tá? O Si também pode ficar sustenido, que se equivale, enarmonicamente, a mesma coisa que ser chamada a nota de Dó, Dó natural. É como se a gente tivesse dentro da própria escala o Dó e o Dó sustenido. Na verdade, o Dó vai ser o Si sustenido, ok? Então, dentro dessa forma, nós vamos ter a mudança de toda a nota Si para Si sustenido, ou Dó. Então vai ficar, ó, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, em vez de Si, Si sustenido, que é o Dó. Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, e aí vem o Si sustenido novamente, ó. Que pode ser feito aqui, ou aqui. Aí depois vem o Dó, o Ré sustenido, o Mi, o Fá sustenido, Sol sustenido, e o Lá. Ok? Então vamos praticar agora a escala de Dó sustenido menor harmônica. Vamos começar aqui. Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. E agora o Si sustenido e o Dó sustenido. É só retornar. Vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro. Ok? Bom, agora nós vamos brincar com essas escalas. A menor natural e a menor harmônica. Com quatro acordes, sendo que três vão ser menor natural e um, apenas um acorde, vai usar a escala harmônica. Ok? Os acordes são Dó sustenido, Lá, Si com sétima e Si sustenido diminuto. Nesse acorde a gente vai usar a escala harmônica. Para o Dó sustenido, nós vamos usar a escala de Dó sustenido menor natural, dentro da forma de Mi. Começando por Dó. Lá, eu vou começar em Lá. Si, eu vou começar em Si. Em Si sustenido, eu vou começar em Si sustenido. Ou Dó. E aí é só repetir. Ok? Eu vou fazer subindo por uma escala e voltando por outra. Vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Amém. 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 Ok? Depois você já sabe. Se estiver bem à vontade, conseguiu fazer, repita quantas vezes for necessário, você vai aumentar a sua velocidade. Ok? Então vamos lá. Agora nós vamos subir e descer a escala. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ou dois quintoia. 恐 beneficio. Um, dois, três, quintoia. Om, dois, três, quatro. Amém. Depois que você estiver bem solto, bem à vontade, parta para o improviso, ou treine os arpejos, treine as tríades em cima dessa própria base. Essa base vai estar disponível para você em breve, para você poder praticar. Agora vamos improvisar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí